. 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 Hoje eu vou ficar de toalha, na frente das pessoas do mercado. Quem lembra do vídeo da toalha? Não podia ter nada, eu ia ficar discutindo por uma coisa que... Vai lá, 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 não tira a toalha, não tira a toalha, não tira a toalha aqui, ó. Que... Viu o vídeo da toalha já no canal pra vocês amarem, eu fiquei a gente fazer esse segundo vídeo. Eu trouxe um top, eu trouxe uma mochila toda preparada, mas o que acontece? Eu vim de calça! Eu vim de calça! Aí o que que eu tô fazendo? Eu já tô aqui no mercado, comprando um short. Eu vou lá no provador da toalha, e vou gravar com o top shorts, tudo bem? Eu trouxe a toalha na mochila, eu vou colocar um top, um shortinho, e a gente vai ver a relação das pessoas. Se eu for expulsa... Não era ela! E, gente, eu tava falando, tem um milhão de mercados pra eu ir, aí eu venho nesse, eu só venho nesse. Aí se eu for expulsa de uma vez aqui, ó, entendeu? Não tô podendo provar. E agora, minha filha? Eu acho que ela vai me trocar aqui atrás. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai deixar uma louca! Você vai deixar uma louca! Deixa eu ver aqui! Ficam uns 10.9% de turma! Eu já vou! Ficam uns 10.9% de estraça! Ficam uns 10.9% de estraça! Eu vim aqui despreparado! Não. Acompanha a sua fatura. Com muito mais, pare com a Karina e o WhatsApp pelo número 113004222. Gente, o meu Deus do Ana tá tentando subir a calça. Quase, tipo assim, só um pouquinho ficou vazando. De calça. É sério, deu? Não. Olha isso, minha filha, como que deu. Eu não sei como é que... Você acha que tem que subir mais? Muito? Tem. Muito? Só um pouquinho. Gente, experimentei o short daqui da loja. Eu vou levar o short, tá? Tá bom. E bora lá, gente. Vamos ver. Já está andando com. E eu tô comendo. Não, não, não. Tá louro, né? Sim. Tá louro. É essa aí? Que difícil é isso? Ah, é essa aí. Aqui é... 2,9. 2,9. Ah, entendi. É essa aí. E aí? Quer ouro? Não, mas eu tô comendo. Ah, tá vendo meu rótulo? Não, mas eu tô comendo. Tá vendo meu rótulo? Não, eu tô comendo. Você não gostou? Não pode, gata? Não pode? Ai, eu não sei, porque eu me sinto mais rio, sabe? Vai! Vai! Eu acho que eu me decido de laranja e da Norte. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos aqui. Não me diz uma coisa ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pra valer a pena dar muito like nessa vergonha que eu fiz hoje, entendeu? Cara de pau mesmo, muito, muito like, se inscreve no canal, vai lá assistir os outros, está tendo vídeo sempre, 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 estou muito focada aqui no YouTube. E também comenta aí mais lugares pra eu aparecer de toalha, não sei se vocês gostariam, sei lá, academia, da praia só de toalha, será que dá? Será que deve? Então é isso, super beijo, até o próximo. Como foi acompanhar? Ficou intenso, eu fiquei assustada. Gente, o Bruno foi o que ficou com mais medo, ele nem tava participando, foi o que ficou com mais medo de todos.